E aí, galera! Tudo beleza? Aqui é o Assassin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed Valhalla, galera! Mais um episódiozinho aqui da nossa sériezinha, do nosso detonado, que tá rolando todos os dias, 2 horas da tarde, beleza? Caras, no último vídeo a gente conseguiu concluir as missões de London, tá legal? A gente descobriu um dos Grand Magisters da Ordem dos Anciões. Então, nós temos que falar primeiro com o Raitan, depois com a Hunchvie. O Raitan talvez tenha mais pistas do Gormi, né? Que é filho do Kjotvi, lá do início da série, que é, pelo jeito, um Grand Magister da Ordem dos Anciões. Então, caras, vamos lá, né? Matamos, beleza. É, cara, eu não sei quanto que a gente tem aqui de matéria-prima e de suprimentos. Talvez dê pra gente aprimorar alguma coisa, alguma coisinha pequena. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu tenho matéria-prima. Não tenho matéria-prima, suprimento eu tenho. Beleza, eu tô com 15 de matéria-prima e preciso de 45 aqui pra pescaria. Coitado da pescaria, tá aqui há muito tempo eu tentando fazer e não consigo. Tá, vamos lá, galera, pra onde nós vamos? Vamos falar com o Raitan, aqui. Entregar os medalhões aqui que a gente tem. Cadê o Raitan? Aqui. Falar com ele. A ordem foi expurgada de London. Por enquanto, eles não detêm poder lá. Que ótima notícia. E eu comemoraria. Mas o fato é que agora é York que sofre com essa mesma infestação. York é uma cidade sob comando nórdico. Devo ter menos dificuldade em encontrar aliados lá. É uma maneira otimista de encarar isso. Fale com o Randvi quando quiser viajar pra lá. Precisa de algo? Beleza, galera. Eu poderia dar medalhões, mas eu só tenho três. E ele quer seis. Mas eu já vi ali que eu peguei mais três pistas. Então, beleza. Tenho que ir. Então vá em paz. Vamos lá. O Raitan ainda não gosta da gente, tá ligado? Vamos lá, galera. Deixa eu olhar aqui. Ordem. Nós temos mais três pistas aqui. O cofre está em York. Vai ser só isso a pista? Ele está em York. Agulha está em York. A brasa está em York. Beleza. Que pista top, hein? Tranquilo, né? Continua a história para encontrar a próxima pista. Tem que continuar a história para encontrar uma pista de Gormi. Beleza. Bem. Vamos lá. Relatos de Landen. Tenho que informar a Randvi. Vamos informar ela. Para a gente concluir essa parte, né, gente? E, manos, agora a gente está quase nível 5 do nosso assentamento. Eu acho que pega, assim que eu completar essa missão de Landen, pega nível 5 do assentamento. 5 de 6, né? Então a gente tem que ver algumas coisas. Para começar, agora vai começar a aparecer mais aprimoramentos e a gente não tem o suficiente de matéria-prima nem de suprimento para aprimorar tudo, né? Você parece bem. Muito obrigado. Pelo menos ela não deu bom dia, mas dessa vez poderia, né? Da última vez estava de noite. Vamos falar com ela aqui. Lundam está conosco e purificada da ordem. Ótimo. O Hytan vai gostar disso. Preciso falar com o Hytan sobre próximos alvos. Beleza, agora nós somos um vilarejo, né? Deixa eu falar aqui com a Randvi de novo. Me mostra o mapa. E apareceu uma missão nova ali. Novas terras. Ainda está Oxfordshire. Ah, isso aqui é novo. In York. 190 é muito forte. Fale-me sobre York. O Hytan disse que tem mais três alvos lá. Se isso for verdade, está com sorte. Nossos velhos amigos Ryor e Lúfina se estabeleceram em York. Ambos tinham status e influência na Noruega. Pode ser que tenham opiniões valiosas sobre a política na cidade. Isso facilitaria o meu trabalho. O que me diz, então? Agora não. Galera, hoje eu vou fazer outra coisa. Eu mudei de ideia. Hoje eu vou fazer outra coisa. Calma. Deixa eu ir falar com o Hytan de novo. Ele falou que precisava falar de novo com o Hytan. Talvez apareça outra missão, né? Vamos lá. Está cheio de coisa agora, galera. Cheio de missão. Tem que falar com o Hytan mesmo ali. Vamos ver, vamos ver. Cadê? Aqui. Fala com ele. Fala. Tem uma coisa aqui pra você. Notícias que podem desagradar. Conte. Lembra-se do filho de Kjotv, Gorm? Ele acabou assumindo o lugar do pai dele na Ordem. Interessante. O Gorm está na Inglaterra? Ele é outra mancha na nossa lista? Ele é um dos nossos alvos, sim. Mas não está na Inglaterra. Ele está mais para o oeste. Em uma terra chamada Vinlândia, descoberta há séculos por um navegador irlandês, Barandão. A Ordem dos Anciões adquiriu um fascínio recente por Vinlândia. Mas não sei dizer o que pode ser. Vou descobrir pra você, depois de calar o Gorm. Vinlândia fica longe, segundo minha fonte. Pode levar semanas pra achá-lo, depois de uma jornada longa e perigosa. Não há nenhum perigo que me intimidaria, Hytan. Vou falar com a Handvi e organizar a viagem. Mais alguma coisa? Tenho que ir. Então vá em paz. Beleza, galera. Cara, Vinlândia, se não me engano, era a América do Norte. Eu não sei se era Estados Unidos. Eu acho que era a costa do Canadá. Era como eles chamavam. Vinland. Ou Vinlândia, né, no português. Eu acho que era a costa do Canadá. Era a América do Norte. Eu só não lembro se era Canadá ou se era Estados Unidos. Eu acho que era Canadá, gente. Legal. Beleza. Teremos índios? Talvez? Não sei. No ano de 900, eu acho que não era colonizado ainda. Acho. Eu acho. Eu não sei distinto de nada disso, gente. Tô chutando. Bem, liberamos mais algum pedaço do mapa? Não. Provavelmente com a Handvi vai ter mais uma parte. Mas vamos fazer o seguinte hoje. Vamos fazer a missão secundária ali com a Handvi? Que não é secundária, né? É outra missão dela. Deixa eu só falar com ela antes sobre o mapa. Vamos olhar o mapa. Quero ver o mapa da Aliança. Você conversou com o Hytan sobre Vinlândia? Sim. Ótimo. Eu marquei no mapa. A localização é uma estimativa minha. Me avisa quando quiser partir. Beleza. E fica aqui embaixo. Bem aqui. Vinlândia. Poder sugerir do zero? O que pode me contar sobre Vinlândia? É um lugar real ou meramente um rumor? Rumor ou não, achei uma pessoa disposta a levar você até lá. Ela já diz ter visto o lugar uma vez. Se ela está disposta a arriscar a vida ao meu lado e aguentar a longa viagem, convio na palavra dela. Ela se chama Nissa. Encontre a Anadoka quando estiver tudo certo pra ir. Beleza. Mas eu não vou pra Vinlândia não. Eu quero falar com a Handvi. Ver se tá tudo certo com ela. Eu mudei de ideia. Vamos lá. Vamos para Cambridge. Vamos partir para Cambridge. E você aproveita e sai desse lugar mofado. Quer dizer ir agora? Já? Claro. Você disse que estava cansada disso tudo. Então, por que não estica as pernas e respira ar puro? Eu pedi por isso, não foi? Tem razão. Vai na frente, Eivor. É isso. Vamos fazer a missão com ela. Vem comigo. Para onde é que nós temos que ir? Eu sei que é Cambridge, mas cadê? É aqui. Tá legal. Eu vou me teletransportar. Ela que se transporte junto, filho. O problema é dela. Beleza, galera. Pelo jeito eu não posso me teletransportar porque ela não segue. Vamos antes falar aqui com a... Com os nossos Ion Vikings. Porque eu vou colocar o Finir aqui, né, gente? Aqui, ó. Finir. Tem a Hévna também, que eu não me lembro dela, sinceramente. Nem da Irsa. Enfim. Estamos aqui... Opa, o que é isso aqui? Fio, também não sei. Enfim. Pronto? Finir agora está junto. Adeus. Hoje não vamos pegar o Draco. Essa viagem é para nós. Só eu e você. Algum problema nisso? Nenhum. Desde que eu pego um pouco de sol e... Ah, para mim está ótimo. Eu passo tempo demais na casa comunitária. Vamos ter que cruzar o rio em algum momento para entrar em Cambridge. Se você sabe de um jeito melhor, eu adoraria se me comprasse. Nadar não seria uma opção? Nadar? Eu não sei. Isso foi uma brincadeira? Um barco ou cavalo sempre caem bem, mas não me oponho aos métodos mais tradicionais. Acho que eu prefiro o cavalo mesmo. Eu achei que ela ia chamar o cavalo dela também, né? Mas tudo bem. Chegou na garupa aqui junto com o menino Eivor. Oi, é mulher teu irmão, hein? Toma conta, rapaz. Eita. Alguém está pesado, hein? O cavalo não está aguentando, não. Vamos lá. Vai ser uma missãozinha mais lenta, né? Eu não sei se isso aqui entra como missão secundária, né? Mas não é lá muito importante para a história. Só que a decisão dela, como eu já disse, vai afetar o final. Vai afetar uma decisão no final do jogo, né? Então eu já estou fazendo essa missão aqui, já que ela apareceu para mim. Vamos lá. E eles não vão conversar nada, mano? É isso? Vai ficar em silêncio um cavalgando e o outro na garupa, olhando o visual. A vista. E eu vou atravessar por aqui. A gente está indo para Cambridge, é o território da Soma, né? E a gente até agora não encontrou com o Guthrum, né? É, nunca nem saiu da casa comunitária. Deus, está sentindo o cheiro? A terra e o ar, é muito bom estar aqui. Está bem. Vamos correr, Pocotó. Corre, corre. 800 metros ali para frente. A gente vai encontrar com a Soma, será? Vamos lá. E o Pocotó não está perdendo de estamina, não. Ali, o que é aquilo? Foi para cá que o exército de verão recuou quando Cambridge foi perdida. Parece que eles já se reacomodaram na cidade. Sei, sei. Conheço muito bem esta terra pelos mapas, mas ver ela pessoalmente é deslumbrante. Uma maravilha romana. Não vou me esquecer tão cedo daqui. É isso. Eu tenho que ir levando ela para os lugares onde eu já visitei em Cambridge, né, gente? É isso. Pelo jeito, não vai ter nenhuma ação nessa missão daqui. Vai ser só um passeio mesmo. Bem, aqui é terra da Soma, então está tranquilo para mim, né? Eles só vão me dar passagem. Sai da frente, rapaz. Bem-vindo a Cambridge. Vamos começar indo para a casa comunitária. Ah, é maior do que eu imaginava. Rústica, amadeirada, bela. E tudo parece bem novo. É isso. Liberados pela Soma, o exército de verão transformou um pequeno vilarejo nesta cidade. Eles queriam um ponto comercial perto de Lundam e uma base para lançar incursões contra o Wessex. Impressiona, sim. E algumas ideias arquitetônicas daqui são interessantes. E aí, vai descer daí? Não vai descer? Eu estou indo, hein? Ah, tá. Chega mais. Vamos lá. Não tem mais nada para falar? Está bem, né? Vamos então aqui para a casa comunitária. Falar com a Soma. Quem é esse daqui? Eu não lembro. Já fazia um bom tempo que eu não vi a sua cara por esses lados. Acho que te conheço. Um dos homens leais da Soma. Magni, certo? Já. Boa memória. É bom te ver de novo. Essa é a Handi. Uma boa amiga e uma grande guerreira. É um prazer, Handi. Parece que Eivor tem preferência pela amizade com belas mulheres. Quer saber? Eu notei a mesma coisa. Eu esperava mais gente circulando, Magni. Aconteceu alguma coisa? Soma reuniu uns guerreiros e foi com eles para o oeste. Ela pretende abrir uma nova rota comercial com o Oxford. Só agora, em tempos difíceis, eu descobri que não sou o líder substituto que eu deveria tentar ser. Por que tempos difíceis? Ah, um bando de arruaceiros acampou aqui perto. Ao leste, nas margens da água. Eles atacam o que passam pelo rio ou pela estrada. E a notícia se espalhou rápido. Está espantando os comerciantes. Isso pode comprometer a cidade se continuar por muito tempo. Já me comprometeu. Os desgraçados roubaram meu cavalo ontem de manhã. Então, o que você vai... Nós podemos cuidar deles, Magni. E se não acharmos seu cavalo, vamos roubar outro para você. Ah, isso me deixaria mais tranquilo. Eu não tenho nada para oferecer por esse favor, mas os bandidos certamente terão. Peguem o que quiser deles. Ótimo. Considere o problema resolvido. Eivor, venha. Temos uma incursão pela frente. Eu já ia falar isso, mas ela tomou a minha frente. Mas, se já era o que eu ia falar, tudo bem. Vamos lá. Os bandidos estão acampados no rio, ele disse. Ao leste da... Você nos colocou em uma briga, Hanji. É isso que você considera um passeio agradável pelo país? Deve ser, sim. Até eu me surpreendi. Um único dia longe da sua mesa e você já está sedenta por sangue. Você deve conhecer bem esse desejo, hein? Eu sempre quis sentir o mundo do mesmo jeito que você e agora eu vou... A não ser que você tenha planos mais interessantes para hoje. Vamos ajudar Magi e varrer esses bandidos. Mas não se precipite quando acharmos eles. O clã do Corvo precisa da sua mão firme. Sim, claro, nobre líder. Seguirei suas ordens ao pé da letra. Se eu não te conhecesse, diria que você está me perguntando. Ah, certamente não, Eivor. Marca de Lobo Dranger do Punho de Ferro. Eu jamais provocaria alguém com tanta autoridade. Beleza, né? Está meio quebrada a dublagem, gente. Nessa parte. Sei lá, as falas dela estão atropelando ela mesma, sabe? Ela fala uma fala em cima da outra. Manda uma fala em cima da outra. Não faz muito sentido. Não é que não faz sentido. É porque parece que ela não está respirando. Está só jogando fala, sabe? E aí agora está nesse silêncio. Podia tomar o tempo para falar, né? Tipo... Tem algumas horas que é meio esquisito. Lá, os bandidos acampados. Vamos lá. Fique perto. E faça o que eu fizer. Implicar e fazer carafe valorizado. Exatamente. Foi o que eu acabei de dizer. É isso que está acontecendo. Vamos lá. Catar os malucos na porrada. Nessa. Achei que você quisesse fazer isso às escondidas. Parecia que você queria brigar. Então vamos. Vamos brigar. Exatamente, Antipi. Pô, se você não quer brigar, vamos. Venha. Opa! Não vai agarrar ninguém não, gordão. Você morre. Está legal. Venha. Morto. É isso. Olha o mata-leão. Tome. Ai. Está bem, né? Não vai atacar ninguém, meu parça. É isso. Tem uma carta aqui. Diário do bandido. Depois vocês leem aí quem quiser pausar para ler. Vamos matar o último bandido. Venha. Morto. Tá, calma. Vamos roubar isso aqui. Ela quer devolver o cavalo. Está bem. Deixa eu pegar o resto, né, Antipi? Espera aí. O cara falou para a gente pegar o que a gente quisesse. É isso. Tem mais nada aqui? Seja meus olhos, Suni. Não é nada. Beleza. Só para confirmar. Nadinha. Está legal. Vamos lá, então. Cadê meu cavalo? Venha. Vamos, Handi. Ela quer treta. Ela quer treta. Tem hidromel e cerveja de sobra para nós. Eivor, o nosso passeio mal começou. Veja uma taberna para nós e vamos relaxar. Vamos devolver o cavalo. Se a sua vontade não passar, vamos procurar. Rapaz. Está perigoso, hein, Eivor. Teu irmão, hein. Está esquisito. Está esquisito. E o que eu falei? Eles ficam atropelando a fala um do outro, cara. Vamos lá falar com o Magni. Magni, seu problema com bandidos acabou. É mesmo? Muito bom. E acharam o meu belo cavalo? Seu cavalo está lá fora, te esperando. Graças aos deuses, ele está bem. Obrigado a você, Eivor. E sua amiga Handvick, perdi de vista. Ela deve estar por aqui. Eivor, por aqui. Olha só isso. Estranho, hein. Você está decidida a ficar bêbada? Estou decidida a te ver encher a cara. Vamos. Está com medo de ser superada? Para ser sincero, um pouco. O que você pretende? Vamos ver quem bebe mais. Você ou eu? Marca de lobo contra a Dama da Mesa. Handvick, dá para inventar algo melhor que Dama da Mesa. Rainha do Hidromel, então. Está bem? Vamos beber. Ótimo. Beleza, aqui é uma disputa, né? Vamos lá. Vamos cair nessa vez, assassino. Pelo amor de Deus. Acaba logo esse Hidromel aí, rapaz. Caramba. Ó, ela engasgou ali. Pode engasgar não, hein. Vai começar a ficar tonto. Ah, mas aí eu falho no X, cara. Eu vou perder. Vamos lá. Vai, Avo. Vai, Avo. Vai, Avo. Ela já está quase terminando. Vai, Avo. Tchau, 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 tchau. Ah, eu perdi. Não acredito. De novo. Foi, Avo. Caramba. Eu sou muito ruim com coordenação analógica e o X ali. Ah, se beber mais, eu me afogo. Ha, eu sou a rainha do Hidromel, matadora de lobos e barris. Eu falei que ia te fazer beber até cair. Então, tá satisfeita? Minha cabeça não para de latejar. Mais que satisfeita. Agora venha. Vamos nos revigorar pegando o ar no caminho pra casa. Só vamos fazer mais uma parada. Ah, Handve. É uma torre afundada perto de uma cascata. Não é longe de casa. Vamos só dar uma olhada e você se livra de mim. É perto do ponto mais alto de uma colina, logo ao sul do assentamento. Deve ser fácil de achar. Certo. A última parada, então. Talvez não dê para perceber, Aipur, mas eu estou animadíssima. Dá sim. Já vai embora? Bom, eu espero ver você outra vez. Handve, volte quando quiser. Talvez eu tenha que voltar, Magne. Obrigada, por tudo. Não, não. Obrigado você. Boa viagem. Beleza. Vamos lá, então, né? Aí, voltou um taço. Cadê a Handve? Tá me seguindo? Tá. Vamos lá, né? Nossa, mil metros. Deixa eu chamar o cavalo. A gente não pode se transportar, né? Sobe aí. Vamos lá. E aí? É isso, né? Vamos lá. A gente tem que chegar ali, 900 metros. Cavalo, não pula para fora da ponte, não, cavalo. Eu estou indo devagarzinho para ver se eles têm mais fala. Você e Solon, tinha algo a mais na relação entre vocês? Você falava dela com um brilho diferente nos seus olhos. Nós ficamos muito próximos, muito rápido. É disso que você fala? Não é exatamente disso que ela fala, não. Mas tudo bem. Não, eu digo, por acaso aconteceu algo entre vocês? Que tipo de pergunta é essa? Foi inocente. Inocente como um recém-nascido. Nada aconteceu entre nós. Essa é a minha resposta. Esquisito, hein? Papo esquisito, hein? Se eu fosse aí, eu ia falar assim... Ô, Handby. O cigarete está de olho, hein? Está ganhando? Só isso. Vamos lá. A gente vai ter que subir ali, né? Acho que sim. E tem um cavaleiro ali. Sem briga, por favor. Muito obrigado. Estou de boa. Eu fui no lugar errado? Eu fui no lugar errado, eu acho. É ali, naquela torre. Tá, não tem como descer. Vamos lá. Eu achei que era aqui em cima. Vamos lá, galera. Pontezinha. Tem outra ponte para cá. Está cheio de passagem secreta aqui, gente. Olha, tem uma armadura para lá. Tem tesouro aqui para baixo. Bacana. Siga, Handby. Consegue imaginar como era logo que foi construída, centenas de invernos atrás? Às vezes, quando eu olho para o mapa, eu imagino exércitozinhos, cheios de pessoinhas atravessando a terra. E agora, olhando essas ruínas, imagino as pessoas de antigamente. Como elas viveram, sem saber qual seria o futuro dos seus monumentos. Você tem uma imaginação fértil. Quero ver a paisagem lá em cima. Vamos? Vai em frente. Concordo, ela tem uma imaginação fértil. Muito fértil. Vamos lá, ela vai subir no parkour mesmo ou por dentro? Estou acompanhando. É, Handby. Cuidado com os dedos. Vamos lá, galera. Por onde que ela vai subir? Ah, tá. Subi por aqui. Está bem. Dá para subir reto. Ah, beleza. Você escala bem para quem vive enrolando mapas. Você faz piada, mas eu já levantei estruturas de casas comunitárias e martelei as costelas de Dracarys. Minhas mãos estão acostumadas a trabalhar. Olha só isso. Olha só isso. Onde você está indo, cara? Tá, tem uma subidinha aí. Olha só isso. Vamos lá. É linda essa paisagem. Me lembra da minha juventude na Noruega. Como eu subia as colinas além do bosque. Você tem coração de aventureira. Mal vejo ele atrás da mesa. Mas agora eu te vi escalar uma torre nessas peles, encharcada de suor. Eu era enérgica quando nova. Caçando, velejando. Eu era uma criatura do ar livre antes de me tornar esta mulher séria e rigorosa. Fui casada a serviço da paz entre dois clãs. Um papel digno e nobre, mas não era algo que eu jamais tinha imaginado para mim. Você poderia ter sido uma boa guerreira independente. Uma Yom's Viking War. Livre para ir aonde bem quisesse. Eu também acho. Talvez a gente teria navegado lado a lado, cruzando o mar aberto, pilhando ou viajando. Ou estaríamos em lados opostos no campo de batalha. Sem a paz do seu casamento com Sigurd. Nossos clãs ainda poderiam estar em guerra. Sim, é verdade. Obrigada por hoje. Cada momento deste dia foi um sonho e eu não estou a fim de acordar. Então não acorde. Podemos ficar aqui o tempo que quiser. Sim. E isso foi? Ah, não. Eu... Me desculpe. Não foi certo. Não sei o que deu em mim. Não precisa se desculpar. Sigurd é seu irmão e eu... Eu te coloquei em uma situação complicada. O coração não faz política como a cabeça faz. Pode ter sido o hidromel, pode ter sido o ar. Mas não precisa se desculpar. Para isso eu estou sóbria. Mas a verdade é que eu... Me sinto assim há algum tempo. Eu gosto de você, Eivor. Handevi. Eu queria poder mergulhar mais nesse sentimento. Mas isso não é possível. Sim, sem dúvida. Foi bobagem, Mia. Que isso fique sendo um sonho. Um momento que só existiu nas nossas mentes. Eu não quero que você me enxergue tão fraca. Não precisa se envergonhar. Isso fica entre nós. No pior dos casos, tivemos um ótimo dia. Como amigos e companheiros. É mais que o bastante para mim. Eu gostaria de ficar aqui. Se você não se importar. Para mim seria bom. Eu gostaria de ficar aqui. Eu escolhi a opção que eu escolhi. Porque ela é a mulher do Sigurd. Que é irmão do Eivor. E seria uma traição contra o Sigurd. E o Eivor... Teoricamente iria concretizar a visão do Eivor. Aquela visão que dizia que ele iria trair o Sigurd. E não é isso que a gente quer. Vamos lá. Tem baús aqui perto. Deixa eu só procurar esse baú. E depois a gente vai buscar outra missão. Tem um subsolo o negócio. As duas. Deve ter alguma entrada aqui nessa cachoeira. Provavelmente. 20 metros aqui. Numa entrada secreta. É aqui mesmo. Tá bem. Tem segredinhos aqui, mas... Só? Não tem por onde passar? Ué... Aqui deve ter alguma coisa subterrânea aqui. Ah, ó. Não. Ah, tem. Tem sim. Ó. Sabia? Eu sabia, pô. Tudo sob controle. Vai acabar a hora se tá assim. Eivor. Aguenta. Ah, não vai não. Nossa. Eivor, você é mergulhador, hein, mano. Tem bastante ar ainda. Agora que eu vi. Tá legal. Nossa, é uma caverna bem escondidinha, hein. Será que é alguma coisa boa? Uma... Uma armadura? Ou é arma? Não sei. Alguma coisa boa é, né? Agora será que é um traje? Ou é uma arma? Ou é um escudo? Vamos descobrir. Ah, abraçadeira do caçador. A gente já tem o set quase completo do caçador. Agora deve estar faltando as botas, não é? Deixa eu ver. Inventário. A gente tem o manto do caçador. A gente tem a túnica do caçador. A armadura, no caso. A gente tem as botas do caçador? Tem as botas do caçador também. Tem as braçadeiras agora que eu acabei de pegar. E a gente tem o capacete também. A gente pegou tudo. Do caçador, bacana. Bacana. Tá legal. É... Tem mais coisa. Tá. Deixa eu ver aqui. Com certeza que tem mais coisa. Eu fiquei preso aqui, mano. Tá. Vamos voltar lá pra onde a gente veio. E de lá a gente... A gente mergulha de novo. Porque eu tenho quase certeza que tem mais coisa. Porque tem o baú ali submerso ainda, né, cara? Mas talvez simplesmente não seja nessa entrada daqui. Não é pra cá. Calma. Desce. Aqui. E sobe. Tá legal. Vamos sair daqui. Vamos mergulhar. Ó, tem um baúzinho aqui. Coisa boa. Tem como descer mais aqui, será? Tem. Tá. Eu vou subir só pra pegar o ar que a gente precisa. E aí eu vou descer lá de novo. Vamos nessa. E tirando isso, a gente ainda vai fazer uma missão hoje, gente. Tá muito curtinho o vídeo, né? Tem 30 minutos só. Tem espaço pra mais um vídeo. Mais uma missão. Saquear. E tem esse baú daqui pra gente saquear também. Lingotes de carbono. Tá. É. Não tô mais precisando, não. A maioria das minhas armas agora já vem aprimorada com o carbono. Então, o que eu preciso agora é de níquel. Vamos subir. E... Nossa, tava fundo, viu? Beleza. Vamos voltar pro... Pro nosso assentamento. Ficar bem aqui. Vamos ver se a Handevi tá lá mesmo, na sala, não. Na casa comunitária. E vamos ver o que mais a gente pode fazer hoje. Vamos lá, pessoal. Voltamos aqui. E eu quero dar uma olhadinha. Na... Ah, primeiro. A gente aprimorou. Ontem. Foi nesse vídeo ou foi no vídeo passado? Eu não me lembro agora. Enfim, a gente aprimorou o... O assentamento. Agora ele é uma vila. Será que entrou tungstênio aqui? Deixa eu ver. E aí, não vai abrir a loja? Ah, tá. Muito obrigado. Enriou, hein? Vamos ver se entrou tungstênio, gente. Acho que sim, hein? Vamos dar uma olhada. Peças novas que são a minha cara. Beleza. Não tem tungstênio. Ah... Tem que ser nível 6 mesmo. Deixa eu vir aqui pra baixo. Ó, tem cabelo novo. Cabelo elegante. Deixa eu ver se tem algum loiro. Eu comprei todos os loiros aqui. Se tiver algum penteado loiro, ele é novo. Não tem. Tá. Árvore com musco. Árvore de prisioneiro. E depois eu olho essas aqui. Eu tô com 600... 650 de prata. Eu tô com bastante prata, hein, gente? Perfeito. Compro com muito gosto. 12 aqui. Deixa eu vender tudo que eu tenho aqui. Que não é necessário. A gente vai ficar com 700 prata? Talvez. Vai. Até passou. Beleza. Você devia comprar. Eu vendi até o machado que o Eivor deu pra gente. O Ivor deu pra gente. É... Preciso ir andando agora. No machado tava escrito assim... Machado que Eivor nos deu. Alguma coisa assim. E tava na descrição logo embaixo. É um item bem inútil. Tá ligado? Aí eu vendi. É isso. A gente tem que falar com a Handi ainda aqui, né? Vamos falar com ela. Vamos lá. Bom... Eivor. Eivor. Handi? Por que foi embora? A gente podia ter voltado juntos. Podíamos, mas eu estava... Inquieta. Uma caminhada sozinha ajuda a esparecer. E você ronca um pouquinho. Como um urso ferido. Ha! Isso é mentira. Eu me diverti bastante, Eivor. Obrigada pela sua companhia. E sua amizade. Digo o mesmo. Agora, vamos voltar ao trabalho? Quero ver o mapa da aliança. Eu mudei de ideia. Preciso ir. Beleza, gente. Tá tudo certo, então. Missão concluída com ela, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Missões. Tem mais nada com ela. Tem uma missão na Vinlândia. Fale com Handi. Em Terras Estranhas. Depois eu vou lá. Beleza? Vamos pra Landen. Ou então... Ah! Tem uma missão aqui perto. Vamos fazer ela antes, gente. Deixa eu ver aqui uma coisa. Anel Valioso. A gente pegou aqui. Legal. Manda Recrutamento de Flecha. Tá bem. Eu não vou melhorar os equipamentos, por enquanto. Porque eu quero melhorar a nossa ração. Pra caber mais uma. Ainda tem dois espaços pra gente utilizar. E ração é aquela coisa, né? Pra curar a vida. A gente precisa. Né, gente? Bem, vamos lá. Diz que eu vinha pra cá, né? Então vamos. Até abrir isso daqui. Tá legal. Tá bem. Vamos fazer o seguinte. A gente vai falar com a Tove. Ou o Tove. Eu não lembro se é uma garota ou um garoto. Enfim. Por causa da morte de um dos... De um dos membros aqui da vila. E será que apareceu casas novas no assentamento? Eu não sei. Pra gente aprimorar, né? Por enquanto, nada novo. Ó, vamos olhar aqui. Você é o único pai. Tove. Éivora é o Svend. Ele faleceu e eu estava longe. Tove. Me perdoe por não ter estado lá. Ninguém estava. O combinado era marcar os barris da tecla naquela manhã. E a gente conversou sobre o que faria para o jantar. Quando eu fui buscar ele, ele estava... Na cama. Dormindo, eu pensei. Mas ele já tinha partido. Ele deve ter ido em paz. Mas ele tinha planos. Coisas que ele queria fazer. Coisas que ele podia fazer. A morte dele foi tão... Vazia. Não foi como nossas histórias. De quais histórias você fala? Quando contamos histórias dos velhos e sábios, eles passam uma certa calma. Eles sabem quando o fim chegou e estão prontos. A vida às vezes exige que não nos preparamos para dar. A vida às vezes exige que não nos preparamos para dar. Eu não estava pronto para perder meus pais. Eles foram tirados de mim em um só instante. Eu fui em frente. Determinado a viver. Isso deve ter sido... doloroso. Mas você é tão forte. Tem tanta determinação. Outra pessoa poderia se sair melhor do que eu. Ou pior. Mas foi o destino que teceram para mim. E eu vivi. Eu sei que Svend acredita em você, na sua arte. E você acredita nele. Você confia nele. Ele era o artista mais talentoso que já conheci. E ele te escolheu. Você pode aceitar ou desistir. Você é quem decide. Mas saiba que ele tinha fé em você. Obrigada, irmão. Eu preciso de uma pesquisa com você. E saiba que você tem valor. Agora eu lembrei quem é Svend. Svend era o Totodo, mano. É sacanagem. Quando fecho os olhos, Svend. Vejo seus desenhos nos braços de deuses. É isso, gente. E acabou com ela? Não tem mais nada? Ali é a Valka. É para ir para Asgard. A gente, no próximo vídeo, vai fazer missão em... com Sigurd, gente. E aí depois a gente vai voltar a falar com a Valka. Para ir para Valhalla de novo. Beleza? Vamos lá. Tem a Caçadora. Tem o... Tem o Padeiro lá. Ahn... Sei lá, galera. Essas minhas missões estão... Né? Eu não sei o que eu faço, galera. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou parar por hoje, tá? Por hoje é isso. Eu vou parar por hoje. E... Porque não... Porque já tem quase 50 minutos de gameplay. É muito tempo para eu começar uma missão da história agora. Porque vai ser uma missão muito grande. E eu não quero. Eu quero fazer isso em... Fazer um vídeo dedicado, né? E... E eu não estou mais afim de fazer as missões, não. Elas estão bem... Não é que são bem chatinhas. Elas são... É... Meio sem sentido. Sabe? É... Ainda tem, ó. Tem ainda com a Handv? Coisa? Ô, Handv. Não pode. Tem da Petra. Tem o... O Tarpen ainda para falar. E tem a Valka também. Tá. Pessoal. Ah, depois tem isso aqui também, ó. Para buscar. Tem uma armadura aqui. Tá bem. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar o vídeo por aqui, como eu já disse. Tá legal? Espero que vocês tenham curtido. Mais um videozinho. Tá bem? É... Esse vídeo foi mais focado nessa missão com a Handv. Né? Mas... É isso, pessoal. A gente está com bastante grana aqui. Estamos com 700 pratas. 700 pratas. Eu não vou gastar em níquel. Porque o próximo aprimoramento vai ser do Stenium. Eu vou ter que ter dinheiro, tá? Vou ter que ter dinheiro para gastar nisso daí. Mas, enfim. Vamos só dar uma olhada ali agora na... 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 Na casa aqui do tatuador, né? De tatuagem aqui. Que provavelmente vai ser a Tove que vai estar aqui. Dessa vez. Ou não, né? Ou não vai ter ninguém. Aí, troll. É, gente. Não tem mais muita coisa para construir, não. Eu acho que já apareceram todos os lugares para construir. Eu tenho que terminar de construir o que está ainda em cabana. Ó, a Tove está aqui, ó. Ela está indo em direção ainda à casa ali de tatuagem. Tá bem. É... A gente tem que terminar de construir o que ainda é uma barraca, né? São três, eu acho, barracas ainda que tem. É a barra de pesca. E aqueles dois ali que eu mostrei. O cartógrafo e a... A fazenda de cereais. E eu acho que é isso. E aí depois a gente começa a aprimorar as coisas. Aprimorar vai ser difícil. Aprimorar vai ser complicado. É, eu dei uma volta aqui. Eu acho que não tem nada novo, não. Beleza, galera? Enfim. É isso. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu e fui!